Hoje pra você contar, quem sabe como é? Diga lá Sou puta ali em outro lugar, quem me deu aqui pra longe tá no ar Falo com o mundo do posto, falo com o Twitter Abra o sonho pra eu viver, pra eu esquecer de acontecer De ser, de viver no caminho pra atacar Se o vento mudar vai dar, lá na China Opa, lá no risco não vai dar No caminho pra atacar, se o vento mudar vai dar